bom dia gente hoje nossa brincadeira a gente vai fazer uma brincadeira de memória de velocidade que é espaço e tempo ok vocês vão precisar de oito pode ser garrafa pode ser latinha pode ser pedra certo vocês vão prestar atenção é o seguinte é a posição das garrafas essa garrafa aqui estão na lateral uma da outra número um posto número um o posto número dois elas estão uma atrás da outra no posto número três elas estão em diagonal e no posto número quatro elas estão juntinha certo a brincadeira vai ser o seguinte a gente tem no meio você faz uma marcaçãozinha vocês vão correr e colocar as garrafinhas todas no meio e depois vão colocar nos seus lugares do mesmo jeito que estavam você memorizar como é a posição número um um ao lado da outra número dois um atrás da outra número três na diagonal e a número quatro juntinha vou ver quem é o aluno que faz em menor tempo viu outra coisa do meio para onde está as garrafas não pode ficar juntinho você tem que dar um espaço ou você marca no chão ou pode ser pela cerâmica ou ou faz um risco com um giz alguma coisa certo então vamos lá primeiro aqui sempre deixa o espaço por onde vocês vão correr não bota as garrafas juntas para ficar puxando não pode ok então vamos lá primeira número um número dois número três número quatro agora vai colocar do jeito que estavam se lembre um dois três quatro ok vou ver quem é o aluno que faz em menor tempo possível e que deixa as garrafinhas do mesmo jeito que começou tá certo? preste atenção o Aúlio que o os Então,